Oi gente, tudo bem? Eu sou o Ariel Henrique, sou técnico de áudio, já trabalhei com mix, master, gravação também de bandas e artistas diversos. Hoje em dia faço mix para cinema, curta, longa-metragem, documentário e séries para TV também, streaming, Netflix, TV aberta, enfim. E a gente está aqui para falar de três ferramentas muito legais, três plugins da Nugem, que são o ISL, um True Peak Limiter excelente, estamos vendo ele aqui. Depois eu vou falar do Master Check, uma ferramenta para você checar suas masters para qualquer plataforma de streaming, seja música ou até de podcast. Você pode controlar a normalização de loudness e o resultado dos encodes, você pode ouvir o resultado dos processamentos que cada plataforma faz, muito legal também. E por fim, o VisLM, que está aí na tela, é um medidor de loudness, super completo, com vários algoritmos, com vários padrões de medição, importantíssimo também se você estiver mixando ou masterizando um material que vá para algum tipo de broadcast ou de streaming. Então, espero que vocês gostem e vamos lá. A gente vai falar agora sobre o ISL2, um True Peak Limiter da Nugem. Ele é um limiter, um plugin para controlar os picos do áudio, desde mono, estéreo, surround até formato imersivo, 7.1.2 ele é compatível. Vocês estão vendo aqui a interface dele e qual é a grande diferença. Um limiter True Peak como esse, ele analisa e controla os picos inter-sample também, ou seja, entre as amostras. É o contrário dos limiters mais antigos, mais tradicionais, que analisam somente os picos baseados em sample, nas amostras propriamente ditas. A gente tem um ganho de entrada, aqui embaixo, vou dar aqui 3 dB, por exemplo, e o controle, talvez o principal controle dele, que é o True Peak, né, de saída, vamos dizer, o máximo, o pico máximo que você vai permitir para o áudio. Eu vou tocar um trecho aqui de uma mixagem de um programa para TV e vou manipular esse controle principal. Atenção! Prepara! Vamos, Mari, vamos, vamos, Mari, vamos! Então, vocês viram, à medida que eu fui abaixando esse slider, o valor aqui vai sendo alterado, né, a gente pode segurar aqui nesse triângulo e abaixar, e a redução de ganho começa a modular aqui, esse medidor do meio é de redução de ganho, ele vai de cima para baixo, quanto o ganho está sendo reduzido, a gente bateu aqui um pouquinho, além do menos 3, e a gente tem à direita esse meter de saída, para você ter uma referência visual da diferença entre entrada e saída. Esse tipo de limiter é indispensável, hoje em dia, ou para broadcast ou para streaming, porque essa maneira de controlar o pico verdadeiro, né, entre as amostras, vai, a gente vai se assegurar de que não vai ter nenhuma distorção depois do encode, né, ele vai ser transmitido, vamos dizer, em MP3, ou em AC, ou em algum outro formato, e você se assegura de que você vai estar, isso vai ser encodado e decodado, decodificado depois, sem causar nenhuma distorção. Eu vou tocando aqui, vocês veem que tem um H aqui, que é bem interessante, que é um histórico da redução de ganho, você também pode acompanhar visualmente. Logo abaixo, tem um controle de release, você pode primeiro definir esse look ahead, o quanto ele vai olhar para frente, o quanto ele vai se antecipar ao áudio que está vindo, isso ajuda ele a reagir, né, já sabendo o pico, se vê algum transiente muito forte, então vai trabalhar com mais eficiência, e aqui você define o tempo de release. Eu gosto de trabalhar no automático, ele lida bem com vários tipos de material, mas você também pode desligar esse alto e mexer aqui no valor, vou deixar aqui em 10, e logo abaixo tem o link aqui de 70%, que também é o valor padrão dele, que é o quanto ele vai linkar, o quanto ele vai aplicar essa redução de ganho, esse limite, nos dois canais do estéreo juntamente, ou vai tratar eles de forma independente. A gente tem aqui embaixo esses options, tá, as opções. Basicamente você tem várias opções, eu quero chamar a atenção para essa E-Key, que é o algoritmo que ele usa para análise, o ITU-BS1770, a terceira revisão, que é o mais usado para broadcast e para streaming hoje em dia, mas ele também tem esse AF-Clip, que é o recomendado pela Apple, no caso de masterização para o iTunes, né, daquele formato mastered for iTunes, você também tem um modo compacto dele. Eu vou tocar mais um trecho e manipular esses controles aqui de audição, esse Listen Mode, o modo como você vai ouvir. Vamos lá. Então, primeiro, esse alto, o que ele faz? Ele compensa a diferença de ganho em relação à entrada e saída, para você não se enganar apenas com um volume mais alto e você ouvir com a mesma equivalência que você ouvia o input, a entrada, tá? Isso é legal para monitorar e para fazer essa comparação, mas você não vai deixar isso aqui ativado na hora de realmente entregar a sua mix. E do lado, esse Diff vai mostrar para a gente somente a diferença do áudio, ou seja, somente o que está sendo limitado, né, o ganho que está sendo reduzido. Vamos tocar também. Então, ele só vai exibindo para a gente o que sofreu a ação do limitador. Bom, além disso, a gente tem aqui nos presets já várias possibilidades de configurações, além de vários presets vazios aqui para você salvar os seus presets de usuário. E aqui nessa seção inferior, a gente tem uma opção de aplicar jitter. Está trabalhando em 24 bits, você precisa sair desse master aqui para um CD, que é 16 bits. Então, você pode já aplicar um jitter. Tem três tipos de jitter. Muda um pouco a maneira de aplicação e o consumo de CPU. E tem três formatos, ou uma opção de nenhum, de forma do ruído que vai ser sintetizado. Então, é isso. O ISL é um limiter de pico verdadeiro, muito eficiente, muito fácil de usar. E eu acho que hoje em dia é importantíssimo para qualquer tipo de produção. Eu vou falar agora sobre o Master Check da Nugent. Ele é um plugin que te permite ouvir, checar e controlar como a sua master vai soar em diferentes serviços de streaming que dependem hoje em dia de normalização de loudness. seja um master de música, seja um podcast, enfim, qualquer material que você queira entregar para uma plataforma de streaming. Hoje em dia, todas elas têm os seus parâmetros, as suas especificações de normalização de loudness. Como elas vão padronizar o playback para o ouvinte ter uma experiência mais consistente entre diferentes materiais. Então, um plugin como esse, um controle desse tipo, é muito importante para a gente entender aonde deve chegar o nível da master. Isso, a tendência é terminar com a loudness war, com a guerra dos volumes, o que está mais alto toca melhor. E não é bem assim. Se você não estiver dentro da especificação, se você, por exemplo, estiver com uma master muito alta, eles vão acabar baixando a sua música. Se você estiver com uma master muito baixa, eles vão ter que aumentar. Eu estou com um preset carregado aqui do Spotify, mas vocês veem que tem diversos presets aqui. Tem YouTube, por exemplo. É, vou voltar para o Spotify. E cada plataforma tem mais ou menos a sua especificação de loudness, né? A gente vê aqui que o Spotify ficou em menos 14, tá? O target, o alvo, médio. O YouTube muda para menos 13. O iTunes, Apple, menos 16. E assim por diante. Então, eu vou tocar aqui um trecho e a gente vai ver como que o plugin vai reagindo e analisando o nosso áudio. Então, a gente vê aqui essa primeira barra, esse primeiro meter aqui, mede a média integrada do seu loudness, tá? O resultado está aqui nessa linha branca, mais ou menos em menos 17. E a nossa meta seria chegar nessa região verde para o preset que a gente escolheu, no caso o Spotify menos 14. Então, o ideal seria chegar aqui no menos 14, né? Você pode ir manipulando o nível da sua master até você estar mais ou menos ali. É claro que isso é uma soma da música inteira. Então, você tem que passar pela música inteira para ver diferentes sessões da música e como a integrada dela, a média geral, vai responder. A gente tem também do lado esse PLR, tá vendo aqui? E ele vai variando. O que é o PLR? O PLR é uma medida que foi criada aí pelo pessoal da Nugem, que é Peak to Loudness Ratio. É uma taxa, uma relação entre o pico e o loudness. Então, ele está analisando a dinâmica contida, a diferença de dinâmica dentro da sua música, dentro do seu áudio. E dessa forma, ele te dá uma leitura. Ele estava aqui o nosso em 14. No manual, eles recomendam que essa relação fique de 8 a 15, se eu não me engano. Então, isso mantém uma dinâmica saudável, porque se você estiver com excesso de compressão, com pouquíssima dinâmica, tudo muito achatado, aquela onda que a gente vai enxergar e ela fica assim, você vai acabar sendo penalizado na hora do streaming. O serviço vai achar que aquilo está com muita energia média e vai acabar abaixando. Então, você na tentativa de ter uma música mais alta vai acabar tendo a sua música tocando mais baixo. Então, esse valor, essa medida do PLR é muito interessante. Tem a medida ao lado aqui, que eu estou circulando com o mouse, o PSR, que é também uma relação de pico para loudness, mas no short term, ou seja, no tempo curto. Não é na análise integrada, somada do que tocou até agora. É só nos últimos 3 segundos. Então, você vê que ela varia também um pouco mais do que a outra. Então, ela vai variando bem também. Essa do meio é exatamente o que está sendo exibido no primeiro meter, é o seu alvo. Aqui está o resultado... Opa, apagou porque eu cliquei. Está o resultado da mix. E no canto inferior esquerdo, está para a gente ter uma referência de qual é o nosso objetivo, de qual é o nosso target. Aqui, nesse trecho, você vê que a gente está um pouquinho acima. E tem outras sessões, a gente tem outras sessões bem interessantes no Master Check. Vou passar aqui rapidamente por elas. Aqui embaixo, a gente tem, embaixo desse medidor principal, esse Offset to Match. Ele compensa o ganho para fazer a sua mix bater com o seu target, com o seu alvo. Então, por exemplo, se a gente está num trecho que está mais alto, ele vai acabar abaixando e vice-versa. Então, eu vou tocar aqui e vou botar ele para funcionar. Esse resultado aqui, esse valor, é o quanto ele está compensando. Então, nesse momento, ele está compensando 1.8 para a gente chegar no target. Isso é legal só para você ter uma ideia de nível, de diferença do que você está ou para mais ou para menos. Mas você não vai exportar a sua mix. Eu não acho prudente exportar com isso aqui ligado. Você vai ajustar até você estar dentro do nível que você deseja, para a plataforma que você deseja. Outro recurso interessante é aqui nessa área de medição, aqui embaixo. A gente está no modo meter, que basicamente a gente só vai estar medindo o que está na DAW, o que está saindo do nosso master. E a gente tem, logo do lado, essa opção de monitor. Isso vai permitir monitorar o que seria o resultado do encode, porque cada plataforma usa um encode diferente, usa um codec para comprimir o áudio e ter um áudio mais leve na hora do streaming. Então, isso, claro, a gente acaba perdendo informação, perdendo qualidade, né? Então, eu vou pegar outra música e vamos experimentar algumas opções aqui do monitor. Em non, a gente não está tendo nenhuma mudança do que está na DAW. Agora, por exemplo, no Spotify Mobile, que é para o celular, já é uma compressão mais agressiva. Vamos ver a diferença. Dá para notar uma pequena diferença aí, né? Porque o que acontece? Cada codec de áudio, pode ser o A, C, Vorbis, enfim, tem vários, eles usam psicoacústica para tirar informações do áudio que a gente não vai perceber muito, não vai dar muita falta, e deixar ele mais leve para a compressão. Então, nessa conferência, a gente também tem esse símbolo aqui de delta no meio, que ele pode mostrar para a gente o que está sendo tirado do áudio. É um negócio até meio assustador, assim, mas é legal para a gente saber que existe. Então, por exemplo, eu vou tocar aqui, então, em uma compressão, não está tirando nada do áudio, eu vou botar essa compressão mais agressiva para celular. Ou seja, isso tudo é o que está sendo removido pela compressão, tá? O plugin não está removendo nada, é só uma simulação de você ouvir o resultado na plataforma de streaming. Eu acho que a comparação mais eficiente é comparar o que está na Dó com o que estaria no streaming, sem usar essa diferença aqui, porque realmente pode ser um pouco assustador, mas o MP3 e tantos outros formatos de áudio funcionam dessa maneira. Então, por exemplo, assim, né? Aqui é o que está na Dó. E aqui é o streaming. Mas para cada preset que você carregar, ele vai disponibilizar ali diferentes tipos de compressão, tá? Aqui a gente tem os miters de saída que vão exibir o true peak, no caso de que seja necessário você controlar pico. Para os serviços de streaming, você tem que ter um limiter antes para não ter nenhum pico acima, porque quando faz esse encode para esses codecs aqui, é muito possível que tenha alguma questão de distorção se você não respeitar os picos recomendados, tá? E, por fim, na interface dele, uma coisa bem interessante que a gente tem, além da gente controlar, a gente visualizar aqui a dinâmica da música, o target que a gente está em relação àquela plataforma desejada, a gente também tem uma medição de MS. Então, a gente pode ver como está a relação entre o que é centro e o que é estéreo na música. Claro que, geralmente, o mid vai ser bem mais alto do que o side, e a dinâmica também é exibida de forma distinta aqui, no PLR. Voltando para a medição normal, medindo o pico, estamos com pico em menos 1 aqui, ó. Então, é isso. Mastercheck, hoje em dia, para master, para podcast de música, para qualquer plataforma de streaming, é bem importante você ter essa ferramenta. Oi, eu vou falar agora sobre o VisLM. É um plugin de medição de loudness da Nugent, e ele é um medidor compatível com vários métodos de medição, com vários tipos de medição, várias maneiras de medir, e vários padrões, recomendações de controle de loudness que a gente tem no mercado. A IBUR-128, acho que é a principal, mas também a TSC-85 e algumas outras. A gente pode trabalhar com ele de duas formas. A gente está com uma versão, vamos dizer assim, expandida dele aqui na tela, que tem do lado direito as medições, propriamente ditas, aqui nessa área central, o histórico, e aqui no canto esquerdo, a distribuição. Então, isso seria uma versão mais expandida dele, mas também é possível, se a gente desligar aqui o histórico e a distribuição, trabalhar ele somente com a parte de medição, que fica aqui um pouquinho mais compacto, se for o caso. Mas eu vou deixar ele nessa visualização default dele. Bom, eu estou com uma sessão de um programa de televisão, que está aberto aqui, e claro que exige controle de loudness, como hoje em dia, praticamente tudo que vai para broadcast ou para streaming, você vai ter que controlar o loudness. Então, eu vou tocar um trecho e vou comentando o que a gente pode ir enxergando aqui na interface dele, como a gente faz essa leitura da medição. Então, a nossa principal medida, o nosso alvo, o nosso controle de loudness tem que ser a média do programa inteiro. Nesse caso, é o que é chamado de integrado, que está aqui no meio. Então, o meu alvo, o meu target é menos 23. Você vê que a gente está bem próximo aqui, e isso ao longo do tempo vai variando, é claro. Essa primeira medição de cima, vocês veem que ela varia mais rápido, ela fica variando mais intensamente, que é o short term, é o período curto. O que ele está fazendo aqui? Ele está analisando os últimos três segundos e está variando essa média de energia baseada nos últimos três segundos. Isso é representado por esse medidor aqui, que está a letra S, está vendo? Esse meter. E, por fim, essa terceira medição aqui, o LRA, é o Loudness Range. Eu vou parar aqui. O Loudness Range, ele é a variação dinâmica ao longo do tempo. A gente mediu aqui aproximadamente um minuto de programa. Então, nesse um minuto, a variação entre os momentos mais baixos e mais altos, do ponto de vista de Loudness, foi de 2.2. Está uma variação bem pequena, tem bastante música e voz, tudo com bastante pressão. Então, essas três medidas são as mais importantes que você vai, geralmente, precisar monitorar em um programa de TV que você esteja fazendo, ou em alguma outra aplicação que necessite de controle de Loudness. Ele está no modo IBU, que é também o modo de medição mais utilizado, mas ele tem vários modos. E ele tem também uma outra visualização interessante, que eu vou abrir aqui, com esse símbolo de mais, que é a visualização do True Peek, do controle de pico verdadeiro. Você pode, inclusive, deixar assim, somente ela na tela, ou você deixa as duas, ou somente o controle de Loudness. O True Peek é muito importante também nessas aplicações de controle de Loudness. Você tem que ter um controlador de pico, nesse caso, a gente está com o VizLM no meu master, mas logo antes dele, eu estou com o ISL, que está controlando os picos. Meu pico máximo está aqui ajustado para menos 2,5. E o True Peek também pode ser, então, você pode visualizar o que está acontecendo aqui, dentro do plugin de medição. Apesar de ter essas três estruturas aqui, essas três leituras aqui, a gente pode vir nas opções, no display, e pode escolher para enxergar mais coisa, por exemplo, o momentário, a integrada de diálogo. Tá ok? Aparentemente, não mudou nada, por causa do tamanho do espaço disponível. Eu vou esticar a interface aqui para baixo, e aí a gente enxerga as outras, por exemplo, a integrada de diálogo, que é um método de medição diferente, e o momentário, que a gente não estava visualizando, que corresponde a esse meter da direita aqui, que ele é uma variação de velocidade mais curta ainda, de alguns milissegundos de janela de tempo, do que o short term. Vocês vão ver que ele varia muito mais intensamente, vou tocar de novo um trecho. Com a Nath, e vocês terão 10 minutos para bolar essa apresentação da venda. Tanto o meter, quanto o número, varia muito mais intensamente do que o short term, que é aquela janela de 3 segundos, e do que a integrada, que é a média do tempo inteiro. Nesse caso, a média de 1 minuto que a gente tinha tocado. Então, essa é a função básica, você fazer uma leitura do loudness do seu material, que vai ser sempre aqui desse lado. Agora, existe a outra parte muito interessante aqui do VisLM, que é essa parte da esquerda, que são a distribuição do loudness e o controle histórico. Você tem um histórico da sua medição ao longo do tempo, e isso é muito útil em conteúdos, por exemplo, de maior duração, que você vai medir um programa, por exemplo, de uma hora de duração, e você, às vezes, vai fazer uma alteração, ou você quer só detectar um momento que excedeu, então, você pode vir aqui na leitura. Se a gente observar essa que a gente fez, de 1 minuto de duração, a gente tem aqui, o nosso short term, ficou um pouco acima da média nesse trecho, eu acredito que seja o correspondente a esse trecho aqui, no nosso projeto, que é uma música que ficou mais alta, e a gente pode ver também no final que teve uma quedinha, e depois recuperou, tá? No histórico, essa linha cinza, que aparece aqui, é onde tá a nossa média. Então, a nossa integrada tá em 23.6, vocês podem ver que a linha cinza tá um pouquinho abaixo do 23. Então, isso é muito útil. Por exemplo, vamos dizer que eu quisesse deixar esse trecho de música mais alto do que na primeira medição. Eu vou fazer uma correção aqui, vou começar a medição do mesmo ponto que eu tava, aliás, vou medir só esse trecho, não preciso nem medir o trecho inteiro, e vamos ver. Mais um minuto e meio pra apresentar aqui pra gente. Vivi, por favor, pode pegar esse cartãozinho aí na sua frente. Então, ele remediu, e tá me exibindo aqui, esse trecho que eu alterei. Eu não preciso medir tudo de novo pra ver. Não, esse trecho eu já medi, já ficou dentro do que eu esperava ou não, eu posso dar um andu aqui, desfazer, voltar pro nível que eu tava, e aí eu posso até, se eu quiser, fazer a medição novamente. Um minuto e meio pra apresentar aqui pra gente. É muito prático, no caso de um material mais extenso, você pode checar locais específicos e manipular, sem ter que repassar a medição inteira, pelo programa inteiro, sem ter perdido todas aquelas medições que você fez. ele vai se deslocando aqui, você tem esse botão pra ele ir andando a tela, fazendo um scrolling à medida que corre, e você tem toda essa leitura, tá? Se a gente expandir, nessa seta aqui, a gente expande umas abas com alguns controles a mais, que são também bem interessantes. O que a gente tem aqui? A integrada é essa linha cinza, que eu falei pra vocês. A gente tem o True Peak, que no momento não tá aparecendo aqui. A gente tem o momentário, o momentâneo, né? Que é essa última, essa última que a gente adicionou na visualização, cuja meter é o da direita. Então, vocês veem a variação dessa medição momentânea, ela é uma variação bem intensa. E a gente tem a linha azul, que é a variação do short term, do termo curto. Então, por exemplo, eu desliguei o short term, deixei só o momentâneo, ou a gente pode desligar, deixar só a média, né? O padrão é realmente usar o termo curto. E a gente tem essa letra V, que é a variância dessa... O quanto vai variando o nosso range, o nosso range de loudness, ao longo também do programa, dá uma noção gráfica interessante, tá? Então, tudo isso está disponível aqui. Eu vou recolher essas abas, fica só um resuminho aqui, mas você pode expandir e mudar o que está sendo visualizado no seu histórico, que é uma coisa bem interessante. E a gente tem essa do lado esquerdo, essa parte da distribuição do short term, eu vou tocar um outro trecho, eu vou usar esse X aqui, esse controle, para limpar minhas medições, e vou tocar um outro trecho para a gente ver como ele se comporta, que é essa distribuição. A partir de agora, vocês terão 10 minutos... Vocês podem ver que ela vai acompanhando a variação do short term. Então, a gente vai ter uma referência visual também dessa distribuição de para mais ou para menos em relação à sua média, em relação à integrada. Eu abri um projeto agora de um documentário mixado em Surround 5.1, então, a gente está vendo que aqui no nosso Master Bus, eu tenho um True Peak Limiter, o ISL, e o VisLM também fazendo a medição. Vocês podem ver que a interface é a mesma e o comportamento dele, mesmo com a medição em Surround, vai ser bem semelhante ao que a gente já viu antes. Vou fechar o limiter aqui, vou tocar um trecho de música em 5.1. Então, o comportamento dele é muito semelhante. É interessante a gente ressaltar aqui que a gente pode mudar o método de medição. Por exemplo, em 2018, a Netflix mudou as recomendações de práticas de medição para que o material agora passasse a ser medido com ancoragem no diálogo. Então, não é esse método EBU, é um outro método. Então, como a gente vai trocar? A gente vai aqui nas opções, abre os presets, a gente tem Netflix 5.1, por exemplo. Tá? Vou fechar. Imediatamente já aparece outro formato de medição, que é essa ancoragem em diálogo, integrada do diálogo, e o range específico, o geral e o específico do diálogo. Sem dúvida, o VisLM, gente, é uma das ferramentas mais completas que a gente tem. O nível de exigência, por exemplo, da Netflix, de exigência técnica sobre o material que você vai entregar é altíssimo. E quando eles fizeram essa mudança em 2018, o primeiro a estar já pronto com os algoritmos corretos e com os presets corretos para medição foi o VisLM da Nujem, tanto que ele hoje é indicado pela Netflix, ele está lá na Post Technology Alliance da Netflix, vocês podem procurar lá no site. Todas as ferramentas de controle de laudaness da Nujem são indicadas por eles e isso não é à toa. Então, aqui, se a gente tocar esse trecho, ele vai fazer a medição agora já baseada em outra ancoragem, em outra análise. Às vezes você se sente muito desamparado mesmo, porque as pessoas à sua volta geralmente não sabem do que se trata, pelo menos não hoje em dia, talvez no futuro, tomara, né? Então, já entra um trecho com o diálogo e ele já mede aqui a área ideal, né? No caso da ancoragem para o diálogo é menos 27, não é menos 23. Então, vocês veem que já fica até uma coloração aqui diferente para você ter o controle visual de como isso está sendo, de como isso está se desenvolvendo ao longo do programa, tá? Então, eu deixo aí essa recomendação que é uma ferramenta incrível, a mais completa, eu acho, na minha opinião, para controle de loudness de todos os tipos de medição e maneiras de medição possível. Bom, gente, então é isso. Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham gostado um pouquinho aí das ferramentas, elas têm muitas funções, são muito completas, então, às vezes, com o tempo que a gente tem é difícil se aprofundar muito, mas espero que vocês gostem, que façam um bom uso, pesquisem mais sobre, vale a pena mesmo, assim, o que deu para mostrar aqui ainda é pouco, perto do que é possível fazer e estou à disposição se alguém tiver dúvidas e quiser me procurar também, fique à vontade. Obrigado.